Muita gente deixou o comentário aí dizendo que queria aprender essa música, então vamos lá, repete. You're broken down, bem devagar. You're, you're broken down and tired. You're broken down and tired. Percebam aí que a palavra down termina com som do N, down. E aí você pode ligar com and, down and tired. You're broken down and tired. E a palavra tired, esse é que aparece aí, nessa palavra, você não produz não, tá certo? Tem o som do R, tired, tired. Aí depois do som do R, você coloca o som do D. D, d, tired, tired. E cantando fica mais ou menos assim. You're broken down and tired. Of living life, on a merry-go-round. Of living life, of living life, on a, o on. E a palavra a, você vai juntar, né? On a, on a merry-go-round. Of living life, on a merry-go-round. Então, cantando aí essas duas frases, fica mais ou menos assim. You're broken down and tired. Of living life, on a merry-go-round. And you can't find a fighter. And you can't find the fighter. Vou falar bem devagarzinho. Recentemente, uma seguidora disse, professor, fale um pouquinho mais lento pra eu poder perceber melhor os sonhos. Então, vamos lá. Esse and, e you, and you. And you can't find. Find, termina com o som do D. D, find. Mas aí a próxima palavra, você vai unir. Vai ficar assim, ó. Find, find. You can't find the fighter. Fighter. And you can't find the fighter. But I see it in you, so we gonna walk it out. But I, but I. But I see it. But I see it. Só que o T do it, vai ligar com in. E aí vai ficar com um som um pouquinho parecido com o nosso R. Eating you. Eating you. I see it in you. You in, ligou com you aí, com o som do N, né? In you. I see it in you. But I see it in you, so we gonna walk it out. So we gonna, so we gonna walk it out. Olha como eu vou ligar aí, ó. Walk it, walk it. Walk it. E o it, ligando com out, o T vai ter um som parecido com o R. Eat out. Eat out. Walk it out. Move mountains. Move mountains. O último som da palavra move é o som do V. Move, move. Para aqueles que estão começando, fiquem atentos a isso. Com muita frequência, esse E final aí das palavras, ele não vai ser pronunciado. O último som vai ser o som da consoante que aparece antes dele, tá certo? Aí no caso, é o V. Move, move. Move mountains. Repete, ó. Mountains. And move mountains. Vamos tentar cantar isso aí, bem devagar. You're broken down and tired. Of living life on a merry-go-round. And you can't find the fighter. But I see it in you. So we gonna walk it out. Move mountains. And I'll rise up. E aí ela fala, and I'll rise up. And I'll rise up. Vamos começar do final aí, ó. Só pra mudar um pouquinho. Repete, ó. Up, up. Aí antes tem rise. Aí vai ficar assim, ó. Rise up. O S vai tomar um som de Z e vai ligar com up. Rise up. Rise up. E antes de rise, tem um A apóstrofo LL, né? Esse apóstrofo LL é o will. Will. Mas aí, como tá coladinho no pronome, você pode falar assim, ó. I'll rise. I'll rise up. I'll rise up. E a primeira palavra é and. E esse and vai ligar com I. And I. And I'll rise up. E que é dano, fica mais ou menos assim. And I'll rise up. I'll rise like the day I rise. Rise like the day. I'll rise like the day. A palavra like, a gente fala sobre ela aqui sempre, né? O último som dessa palavra é o som do K. Falei isso recentemente, né? Com muita frequência, as palavras em inglês terminadas com E, o último som vai ser o som da consoante. Então aí, a consoante que aparece antes do E, tá ok? Aí no caso é o K, então é like. Like. Like the day. I'll rise up. I'll rise unafraid. I'll rise up. I'll rise unafraid. Repete aí, ó. I'll rise unafraid. O som do S aí de rise. Que é um som de Z, né? Rise. Rise. Vai ligar com un. Unafraid. Aí fica assim, ó. Rise unafraid. I'll rise unafraid. And I'll do it. Repete aí, ó. And I'll do it. Esse do e it. Você fala assim, ó. Do it. Repete, ó. Do it. Do it. I'll do it. A thousand, a thousand, thousand. O som do TH aí com a língua aqui um pouco entre os dentes, né? A thousand times, times. E again, você liga com o som do S. Então, mais ou menos, o som do Z, né? Times, times again. And I'll do it a thousand times again. I'll rise up. High like the waves. Bem devagar. High. Essa palavra aí, ó. High. High. É que nem você dizer, oi. High. É a mesma coisa. High. Só que aí quer dizer alto, né? High like the waves. I'll rise high like the waves. In spite, in spite, of, in spite. Com o som do T aí terminando, né? In spite. Aí vai ligar com of. In spite of. Essa palavra OF, último som, é o som do V. Como assim, professor? Não tem V, mas o som é do V. Esse F aí é som de V. Of, of. In spite of the ache. Eu falei the ache, mas é muito comum eles pronunciarem essa palavra aí, assim, ó. The, the, the ache. Inclusive, na música, ela fala assim, ó. In spite of the ache. Isso acontece quando, geralmente, a palavra seguinte tem o som de uma vogal. Então, repete aí, ó. In spite of the ache. In spite of the ache. Tá certo? Só que o som do C aí é o som de S. Silence. Silence. E vai ligar com isn't. Silence isn't. When the silence isn't quiet. When the silence isn't quiet. And it feels like it's getting hard to breathe. And it feels like... Repete aí, ó. Bem devagar. And it feels like... E o like, liga com it. Like it's getting hard to breathe. Like it's getting hard to breathe. A palavra hard, você segura aí o som do D. Hard. Segura esse D. E já traz a próxima palavra que é to. Hard, hard to, hard to breathe. And it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like... Dying. And I know... And I know you feel... You feel like... You feel like dying. A palavra feel, termina o som do L, né? Feel. Mas a próxima palavra aí é like. Aí é um L só. Feel like dying. And I know you feel like dying. But I promise we'll take the world to its feet. But I promise... But I promise we'll take... We'll take the... We'll take the world to its feet. We'll take the world to its feet. All we need is hope. E terminando, ela diz... All we need... Repete, ó. All we need is hope. All we need is hope. And for that, we have each other. And for that, and for that, and for that, we have... We have each other. Have liga com each. Have each. Have each. E o each liga com other. Each other. Each other. And for that, we have each other. We have each other. And for that, we have each other. And for that we have each other We will rise We will rise Aí ela fala, né? We will rise We will rise Repete, ó We will rise We will rise Nós nos ergueremos We will rise Agora vocês já sabem aí como pronunciar as palavras A questão do canto é outra coisa, né? Você cantar a música no tempo do cantor Na velocidade, no ritmo, a melodia Isso é uma outra habilidade, tá certo? Mas como prática sempre é bom Mesmo quando você não conseguir cantar no tempo Com a velocidade do cantor ou da cantora A prática é sempre algo que faz com que você melhore um pouco Você treinou com essa música Ah, professor, treinei com essa música Mas não estou conseguindo cantar com a cantora Mas mesmo assim você avança, você melhora Você treina seu ouvido para perceber certas combinações Você começa a produzir certas combinações sonoras com maior facilidade E isso acontece somente através da prática, tá certo? Quanto ao cantar na velocidade dos cantores ou das cantoras Bom, aí tem algumas músicas que são muito rápidas Então se você está começando, dá um desconto Relaxa Mas continua aí treinando diariamente, regularmente Que as coisas vão acontecendo Um beijo para vocês e até o próximo vídeo